Que delícia! Mamaiu, mamaiu, mamaiu Vai me dando seu recado, dando seu recado Vai me dando seu recado, dando seu recado Vou penetrar, penetrar, penetrar da xereca Mamaiu, mamaiu Mamaiu DJ Djalma 17 Hey, DJ Djalma Mamaiu, mamaiu Mamaiu Vai me dando seu recado, dando seu recado Vou penetrar, 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 penetrar da xereca Vou penetrar, penetrar, penetrar da xereca Mamaiu Mamaiu Hey, 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 hey